Noite desta quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023, aqui na rua do Pedro II, entre os bairros Ouro Preto e o bairro São Luiz 1, em Arapiraca-Lagoas, onde aqui aconteceu um duplo homicídio por arma de fogo. Em função de que estava um casal aqui em uma academia que fica em frente ao posto de combustível, na hora que eles estavam saindo, estava um veículo. Os ocupantes efetaram disparos nas vítimas. O rapaz caiu aqui em frente ao posto, já sem vida. Já a mulher, tentou correr, mascarriu próximo ao carro das vítimas, também já sem vida. Ficou posicionado e constatou o óbito. Já está aqui a Polícia Civil, a Pelóps, fazendo os procedimentos. Também já acionaram o ML e o IC para fazer os procedimentos e recolher o corpo. No momento, a gente se encontra sem identificação.